Música Cerca de 100 professores de escolas estaduais e municipais fizeram a manifestação hoje em frente a sede do governo na Compensa. Eles querem aumento de salário e alegam que o reajuste não acompanhou o repasse feito pelo Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb. Os professores cobraram explicações sobre a verba recebida pelo Estado. Uma comissão reuniu com o chefe da Casa Civil, que enviou um documento a Seduc sobre as reivindicações feitas. Segundo o secretário da Educação, Rocieli Soares, o governo destinou 63% do repasse feito pelo Fundeb para pagar professores ano passado. E agora à tarde, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na Avenida Grande Circular, na Zona Leste da capital. O acidente foi por volta das três horas da tarde. O micro-ônibus bateu na traseira deste carro vermelho, que atingiu o outro veículo. A marca da frenagem no asfalto passa dos 20 metros, o que indica que o motorista do micro-ônibus pode ter ignorado a sinalização de retorno. No carro havia quatro pessoas. A motorista, Adriele Araújo de Lima, de 31 anos, e outros três adolescentes. O filho dela, de 11 anos, e dois sobrinhos de 14 e 17 anos, que ficaram presos nas ferragens. Eles foram imobilizados ainda no interior do veículo. Quatro ambulâncias do SAMU e uma viatura do Corpo de Bombeiros foram usadas no resgate. Este homem, que conduzia um dos carros atingidos na batida, conta o momento do susto. O susto foi horrível. Meu amigo está limpando ali, que estava dentro do carro. Graças a Deus, não me jogou do outro lado da pista. Estou aqui para contar a história. Mas vamos prestar atenção a vocês, motores de ônibus, principalmente. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro João Lúcio. O trânsito, no sentido bairro centro, ficou congestionado. O motorista do micro-ônibus deve prestar esclarecimentos à polícia no nono distrito integrado no São José. Um esporte antigo, mas que nunca sai de moda, é o futebol de mesa. E a ideia agora é fortalecer a modalidade aqui em Manaus. Na ponta da palheta está a habilidade do jogador. A cada jogada, a atenção e precisão são importantes. Mas, além disso, aqui o imaginário do botonista voa alto. Este Open de futebol de mesa reuniu jogadores do Amazonas da década de 80 e também os novatos. O futebol de mesa aqui em Manaus teve um grande número de jogadores na década de 80. Parte desses jogadores, por conta da inatividade da federação, pararam de jogar. E agora a nossa associação vem resgatando o esporte aqui no Amazonas. E a gente vem tendo a volta desses jogadores, bem como novos jogadores vêm surgindo através das matérias, saem na TV e até mesmo a divulgação nas redes sociais. Vem contribuindo muito para o nosso esporte. Botões coloridos e de formatos argolado e fechado. Alguns têm até a foto dos astros do mundo da bola. Na prática, o futebol de mesa tem semelhanças com o futebol real. Os jogadores representados pelos botões que são maiores ficam na zaga. Já os menores vão para o ataque. E olha, existe uma explicação para isso. No jogo, o botonista pode dar até 12 toques até o gol adversário. Na hora do arremate final, o outro jogador pode preparar o goleiro para tentar defender o chute. Os jogadores maiores são os defensores e os jogadores menores são os atacantes. E os jogadores menores, no caso, os atacantes, eles normalmente têm a propriedade de serem melhores para o chute de finalização. Os jogadores maiores jogam a bola mais reta, é aquela coisa assim mais trombadão. Mas o momento mais bonito da partida é, claro, a bola na rede. Este ano, a Associação Manauara de Futebol de Mesa pretende organizar cerca de 20 campeonatos para reforçar o esporte aqui na capital. Natureza nas férias, Jardim Botânico e o Bosque da Ciência funcionam em horários diferenciados e com passeios para lá de interessantes, com mostra a repórter Laila Pereira. Nosso passeio começa pelo Jardim Botânico de Manaus, dentro da Reserva Florestal Adolfo Duque. São 10 mil hectares de muito verde, uma área do tamanho de 10 mil campos de futebol. Ele está aberto ao público há quase 15 anos e recebe muitos visitantes como este turista de São Paulo. É muito bom, dá para a gente conhecer muitas variedades aqui da selva amazônica. Realmente é uma coisa espetacular o que a gente está achando aqui. O Jardim Botânico fica dentro do perímetro urbano na zona norte de Manaus e também é conhecido como Museu da Amazônia. Nós somos um museu vivo, um museu sem paredes. A ideia é que tudo faça parte integrante da exposição. A floresta, o vento, a chuva, o inseto, tudo, tudo seja parte integrante. São mais de 3 quilômetros de trilhas espalhadas pela floresta, todas classificadas por cores. Os passeios acontecem de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. No caminho, placas identificam espécies da fauna e da flora amazônica. Um laboratório de pesquisa a céu aberto. Depois de alguns minutos de caminhada, encontramos a árvore mais antiga do local. Casa de cigarras que pode chegar até um metro. E por aqui, tem também uma exposição indígena que começa na entrada da reserva e termina no meio da floresta. Aqui nessa exposição, é um espaço onde revela os conhecimentos indígenas dos povos tucano, desano e tuyuca, da etnia do Alto Rio Negro. Para muitos, o momento mais esperado do passeio é a visitação a esta torre de 42 metros. O que seria um prédio de 14 andares. E aí, vamos lá conferir? A subida é cansativa, mas vale cada degrau. Esta é a única torre de visitação que permite uma vista panorâmica da floresta e da cidade. E foi justamente a torre que fez a amazonense Suzana voltar à reserva com a família. Eu já vi uma primeira vez, mas ainda não tinha a torre, né? E hoje eu vim, quero subir na torre, ver como é que é lá de cima, a vegetação, a vista. Dizem que é bem agradável, então quero ver também. O Bosque da Ciência, no Aleixo, também é um lugar onde é possível aproveitar as belezas da Amazônia. Ele recebeu mais de 10 mil visitantes ano passado. Aqui, a atração principal é o peixe-boi, mamífero ameaçado de extinção. O peixe-boi, ele é extremamente conhecido, né? Tem pessoas que já chegam aqui, por não saber que existem outros animais aqui dentro, olha, eu vim exclusivamente para ver o peixe-boi. Ele realmente, a gente até brinca que ele é a grande estrela aqui do parque. Com sorte, o visitante também pode encontrar animais nas trilhas, além de avistar pássaros raros. Na exposição, é possível ver de perto o crânio de um jacaré e conhecer as frutas regionais, como o cupuaçu e o oriço da castanha. Ai, maravilhoso, maravilhoso mesmo, encantador. Até eu estava vendo, a minha guriazinha está fazendo uns videozinhos, botando no Facebook, para o pessoal acompanhar lá no sul, e estão adorando, né? No mês de janeiro, por conta do período de férias, o Bosque da Ciência funciona em horários diferenciados. Para quem quer aproveitar as férias e ficar perto das belezas da Amazônia, pode ser uma boa opção ao som da natureza. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho